O que é a pizza? O que é a pizza? O que é a pizza? Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na pizzaria napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras com acompanhamento de petiscos. A la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. Pizzaria napolitana, o sabor na medida certa, em frente ao INSS. Teleentrega, fone três três cinco oito cinquenta e nove cinquenta e dois. Eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. debates, entrevistas, reportagens, notícias, informações, a repercussão dos fatos, ampla cobertura, apoio. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Agora é a hora de priorizar gastos, iniciar ou aumentar essa reserva e pra isso a poupança do Cicred é perfeita. Você pode começar com pouco, o importante é criar o hábito de poupar. Vai por mim, poupe no Cicred, gente que coopera, cresce. Exalta a distribuidora, oferece soluções em produtos para higiene e limpeza, materiais para escritório e variedade em embalagens. Fone Watts, nove noventa e seis oitenta e um sessenta e quatro cinquenta e quatro, ou trinta e três cinquenta e oito, trinta e cinco oitenta e nove. Avenida Presidente Vargas seiscentos e vinte e três, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria três D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec, telefone três três cinco oito quarenta noventa e sete. Pensou em praticidade, qualidade e bom atendimento? Lembrou Superdebone, mercado completo e conveniência todos os dias com você. aberto todos os dias até as vinte e duas horas, servindo cliente, inclusive domingo e feriados. Venha provar o melhor pão da cidade, bebida gelada, carne de qualidade, frutas selecionadas e as melhores marcas em todos os produtos. Superdebone, o super da família. Bar Viale, aberto aos sábados, domingos e feriados para melhor atender a comunidade lagoense. Agradecemos o povo lagoense pela confiança em nosso trabalho. Bar Viale, na Benjamin Constante dois mil e noventa e nove. Fone trinta e três cinquenta e oito, dezessete e oitenta. Clínica Imagem, Radiologia Odontológica, Radiografias Periapicais, Oclusais, ATM, Panorâmica Digital e Documentação Ortodôntica. Responsável Técnico, doutor Eli Pegoraro, especialista em Radiologia. Na sete de setembro, Edifício Piemonte. Fone, três três cinco oito, dezessete e vinte e sete. Agora, em Lagoa Vermelha, a churrascaria ponto com, o novo local para uma gostosa refeição. Cardápio variado, completo buffet, serve também comida aquilo, para acompanhar toda a linha de bebidas. Para uma boa refeição, surgiu a mais nova opção em Lagoa Vermelha, churrascariacarne.com. O prazer de comer bem, na Presidente Vargas, proximidades aos bombeiros. Compasso Doripel, você fabrica móveis, tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções pra você. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios pra você construir seu móvel com qualidade e custo acessível. Entre em contato e saiba mais. Compasso, soluções para a indústria de móveis, WhatsApp cinco quatro nove nove meia quatro sete vinte e cinco trinta em Lagoa Vermelha. Barcelona Móveis, existem várias razões para você preferir nossos produtos. Fone trinta e três cinquenta e oito sessenta e oito zero zero. Aral de Multimarcas, adquirir carro é uma decisão importante. Vá direto a Aral de Multimarcas, carros novos e seminovos de procedência e revisados. O melhor preço da região. Não feche negócio antes de passar na Aral de Multimarcas. Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Há mais de quinze anos realizando exames com confiabilidade, segurança e precisão em seus resultados. Com uma equipe dedicada e comprometida com o cliente, realizamos todos os tipos de exames biológicos, incluindo toxicológicos para CNH e covid-dezenove. Avenida Afonso Pena, sete meia um no centro. Fone três três cinco oito onze meia dois. Biolab, cuidado e qualidade para a sua vida. Atual contabilidade, profissionais preparados para cuidar de sua contabilidade. Cumprimos calendários e prazos fiscais no mês de setembro. ITR, consulte-nos. As eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Amigos, muito boa noite. É noite de segunda-feira. Segunda-feira, dia cinco de outubro de dois mil e vinte. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, que já é tradicional, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV neste horário. Estamos há poucas as semanas das eleições municipais deste ano. Pouco mais de um mês. Coração de cada um dos laguenses já começa a bater mais forte. Convidamos para participar do programa desta segunda-feira, o doutor Henrique Reck Neto, promotor de justiça eleitoral. Prontamente, como de hábito, atendeu ao nosso convite, a quem agradecemos imensamente. Pandemia de Covid-19 levou o Congresso a mudar datas da eleição. Primeiro turno, no dia quinze de novembro, e o segundo turno, no dia vinte e nove de novembro. TSE excluiu necessidade de biometria neste ano. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informa que cento e quarenta e sete vírgula nove milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas nos próximos dia quinze, primeiro turno, e vinte e nove, segundo turno, de novembro. para escolher cinco mil quinhentos e sessenta e oito prefeitos, cinco mil quinhentos e sessenta e oito vice-prefeitos, e cinquenta e sete mil novecentos e quarenta e dois vereadores em todo o Brasil. Aqui em Lagoa Vermelha, dezenove mil oitocentas e quarenta e nove pessoas estão aptas a votar. Noventa e cinco cidades têm mais de duzentos mil eleitores, e por esse motivo poderão ter segundo turno para definição do prefeito, se, no primeiro, nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta, mais da metade dos votos válidos. O tribunal estima que setecentos e cinquenta mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador em todos os estados. Não há eleições municipais no Distrito Federal. Pelo calendário original da Justiça Eleitoral, O primeiro turno estava marcado para quatro de outubro e o segundo turno para vinte e cinco de outubro. Mas, conforme essa linha, estamos em razão da pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional decidiu adiar o pleito. Também por causa do coronavírus, não haverá necessidade de identificação biométrica nas eleições deste ano. Aquilo que praticamente todo mundo tem dito. Estamos diante de uma eleição atípica em razão da pandemia. Não se observa uma motivação maior, pelo menos, até agora, pelo menos nessa arrancada. Uma eleição permeada pelo desinteresse e pela frieza. Aliás, muitos defendiam a prorrogação de mandatos, entendendo que não há clima para as eleições este ano. Existem as restrições em função da pandemia, crise econômica agravada pela pandemia, e por aí vai. Se imagina uma campanha franciscana. As redes sociais serão a grande ferramenta dos candidatos. Doutor Henrique, muito boa noite. Obrigado pela sua presença no programa Lagoa Debate. Mais uma vez, nos dando a honra da sua presença em nosso programa. O cenário que descrevemos é mais ou menos por aí? Doutor Henrique. Boa noite, Ademar. Boa noite aos espectadores e ouvintes da rádio. Sim, sim, Ademar. Está se afunilando as eleições agora. A hora do vamos ver está chegando. Mais 40 dias, é isso? Hoje dia 5, 40 dias. Pouco mais de um mês, né? Pouco mais de um mês. E o nosso trabalho já faz tempo que já está na ativa, né? Nós, do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. E, enfim, o quadro é esse aí, como tu apontaste mesmo. Já na abertura aqui do nosso programa, o nosso abraço, a nossa saudação ao Paulo Zanco, que está assistindo ao nosso programa. Ana Domingues Ferreira, Lemária Ferreira Bueno, a advogada Juliana Quilante Tonial, Célia Andrade. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Doutor Henrique, pelo menos neste começo de campanha, a coisa está um tanto que monótona, sem uma maior empolgação. Aliás, a eleição municipal, ela se torna movimentada não só no período eleitoral. Ela já, com bastante antecedência, provoca uma movimentação intensa no seio da comunidade, o que não se verifica com relação à eleição deste ano. Demar, vamos por partes, assim. Nós temos etapas, eu sempre digo aqui no pleito eleitoral. A primeira etapa era a pré-candidatura, que depois foram consolidadas através das convenções dos partidos e coligações. Estamos nas fases de apreciação aos candidatos que deram seu nome ao pleito de 2020. A partir que tiver aprovação ou não desses candidatos, e já estamos também no período de propaganda eleitoral, aí cada vez se afunila mais, que é então a época da campanha, até chegarmos ao dia do pleito, dia 15. E aí nós temos, então, o dia do sufragem, que são escolhidos eleitos. O que muda com essa eleição? Muda bastante em razão das questões da pandemia, que estamos ainda vivendo, de Covid-19. Alguns regramentos e algumas alterações pela justiça eleitoral foram estipuladas em razão da propaganda política, em razão das próprias convenções também, que foram permitidas de maneira online, que antigamente não se permitia. O dia da eleição mesmo tem todo um aparato, tem todo um protocolo para a votação em si. Então, isso é o que nos diferencia dos pleitos anteriores. Agora, a questão de estar morna ou não, talvez o início ainda do período eleitoral, ontem que começou, ou até hoje, desculpa, dia 9, começa o período da rádio e televisão, e aí talvez o pessoal acabe mais pegando gosto e participação ao pleito desse ano. O nosso boa noite, o nosso obrigado pela audiência, a Adriane Fappi, a Irma dos Passos Rex, sua esposa, que bom, obrigado pela companhia, e a Débora Gomes da Costa. Obrigado pela audiência. Doutor Henrique, o senhor acredita que agora, com o andar da campanha, a coisa possa deslanchar, possa motivar mais o eleitorado? Há quem imagine, há quem suspeite de que devermos ter um grande número de abstenção ou voto nulo? Demário, é o seguinte, aí está muito no início a propaganda, eu vejo pelos candidatos, estão começando aí nos bairros, estão começando aí nos locais, enfim, que se busca o voto. Essa pandemia está dificultando um pouco o acesso às pessoas. O que eu tenho que conversar com os partidos políticos? A gente teve uma reunião sexta-feira, quinta e sexta passada, no cartório eleitoral, em que teve presença de todos os partidos políticos, até para dividirmos horários de rádio e televisão, e aproveitei até para dar umas diretrizes. O que se pediu? Que se evite uma questão de aglomeração. Então, a justiça eleitoral por si não proíbe o comício, a junção, o pedido de voto, a justiça eleitoral. Mas nós temos regra mesmo, nós temos decretos municipais e estaduais que estão vedando esse tipo de coisa. Então, nesse confronto de ideias, eu estou pedindo para que os candidatos, os próprios partidos, cuidem mais, tentem evitar um pouco a aglomeração, usem mais, vão fazer carreatas, usem mais os carros, o carro de som é permitido, só em carreata, permitindo mais aquele carro individual, que fazia aquela musiquinha antigamente. E também, quando forem visitar o eleitor, cuidem principalmente com o pessoal mais idoso, o pessoal que tem algum risco de saúde, para que evitem o contato, compreendam essa necessidade. Há outras formas, hoje nós temos as redes sociais, tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem a página do Facebook, do Instagram, que você pode chegar a esse eleitor. Então, esse tipo de coisa, a gente está tentando um pouco mais de cuidado. Como eu disse, pela ótica de justiça eleitoral, não é proibido, mas nós temos decretos, em que há sanções, há multas e tudo mais, então que devem ser observados também. Como é que o senhor imagina o comportamento do eleitorado, do grupo de risco? Eu dei uma entrevista para uma outra rádio, hoje a tarde fui perguntado sobre isso também, eu não posso, como promotor de justiça, e como pessoa, incentivar o voto. Nas outras eleições, eu diria também. Inclusive, aquele voto facultativo, tinha menor de 18, maior de 70, principalmente esse grupo de risco maior de 70, que incentive o voto. Eu tenho que deixar esse grupo de risco, idosos e pessoas com imunodeficientes, que decidam o que é melhor. A justiça eleitoral vai dar todo o aparato para que no dia das eleições esteja o mais seguro possível. Então, vai haver um protocolo de fila, com a distanciamento entre cada um dos eleitores. Na entrada, álcool gel, a gente está pedindo que se leve caneta própria, até para assinar a ata de presença, o livro lá. Não vai ter o controle biométrico, que a gente poderia, muitos de nós, todos os municípios da região já fizeram controle biométrico, então você poderia votar com a digital. Não vai ter nessa eleição, certo? Para exatamente contaminar. As cabines, à medida que as pessoas forem votando, vão ser higienizadas. Sai, tem álcool gel de novo. Então, o aparato, o protocolo de saúde pela justiça eleitoral vai ser dado, sem problema nenhum. Só que, mesmo assim, eu entendo que pessoas maiores de 70, pessoas que têm alguma doença pré-disposta, eu não posso incentivá-las a irem local. Nessas situações aí, se impossível ir ou medo imperar mesmo, tem a possibilidade justificativa quanto a isso. Agora, quanto aos demais que se sentirem seguros, eu sempre digo, tem que votar, tem que participar do pleito eleitoral, porque são os quatro próximos anos que nós vamos escolher nossos vereadores e prefeitos na região ali, para que possam fazer. As pessoas do grupo de risco que não comparecerem para votar, só deverão justificar posteriormente, não sofrerão multa na área. As que têm mais de 70 anos, vota facultativo. É facultativo. É facultativo. As que tiverem menos de 70, a justificativa é simples, não precisa dar exatamente o motivo. Tem o prazo de 60 dias, hoje tem um aplicativo para a justificativa, então o cidadão não precisa mais nem ir até a sessão eleitoral. A justiça eleitoral está desenvolvendo esse aplicativo, vai estar perfeito no dia das eleições. Acessa, entra lá na página do Google Play, ou do Apple, enfim, Apple Store, baixa o aplicativo e justifica por aí mesmo, sem problema nenhum. E se passar os 60 dias, daí a questão da multa, que é R$3 e alguma coisa hoje, para quem não votou no pleito. Então, como eu digo, todo o aparato vai ser dado, mas eu entendo que é um risco individual de cada um. O máximo possível em termos de segurança. Exatamente. É um risco individual de cada um, que deve ser pesado. Nosso boa noite é Terezinha Fátima Ribeiro de Godói. Ela pergunta, doutor Henrique, como vai ser a votação? Vai ser urna eletrônica? Desculpa, como é o nome dela? Terezinha Fátima Ribeiro de Godói. Boa noite, Terezinha. O sistema de votação não mudou. Continua sendo a urna eletrônica, certo? Com a digitação do primeiro vereador, o número do vereador, depois o número do prefeito. A única coisa que está alterada nesse momento, o que já é certo, é que o horário será das 7 da manhã, que nas outras eleições eram as 8, até as 17 horas. O que está pendente ainda, que o TSE ainda não definiu. Se o horário entre as 7 às 8, o horário entre as 7 às 9, vai dar prioridade ao grupo de risco. Nós não temos uma regulamentação ainda. Se espera até o dia das eleições que isso seja resolvido. Mas nesse momento não tem nada disso. A única coisa que efetivamente tem, está incendido um horário a mais. Tem uma hora a mais, então começa as 7 da manhã. Se estenderia até que horas a votação? Até as 17 horas, o horário normal de sempre. Até as 17 horas. Até as 17 horas. Foi aumentado uma hora, mas uma hora do início. Do início, né? Eu acho que até... O horário chegou a se cogitar aumentar uma hora, duas horas lá no final, mas não se confirmou. Não, não. O horário que eu tenho hoje é esse. Não sei se vai haver uma regulamentação nova, mas hoje dá 7 às 17. Isso. Nosso boa noite a Elisete Massoco. Obrigado pela companhia. Nosso boa noite também a Jussana Boeira Carvalho. A campanha, conforme o senhor informou, pelo rádio, começa no dia 9. Quantos minutos cada espaço, doutor Henrique? Nós temos... São dois espaços. São espaços das 7 às 7 e 10. E é do meio-dia... Ao meio-dia e 10. Ao meio-dia e 10. São 10 minutos. Esse bloco ali, esse é o nosso horário gratuito, eleitoral, somente para prefeito. Ok? Somente para prefeito. E nessa distribuição, durante o dia, haverá as tais inserções, em que 60% serão para prefeito e 40% serão para vereadores. Então, são aquelas 2030 segundos que entram na programação normal. A inserção entra ali, tem a propaganda do candidato a vereador, tem a propaganda do candidato a prefeito, durante o horário da rádio. Das 5 às 6 à noite, se eu não me engano, e que elas tiverem jornada esportiva, um grenal, nós podemos ir até as 2 horas, né? Até as 2 horas da manhã. Exatamente. O grenal agora vai demorar, menos mal, né? Ninguém aguenta mais grenal, especialmente os colorados. Importante. Quer dizer, se eu me entendi perfeitamente, doutor Henrique, esses 2 horários exclusivamente para prefeitos? Exclusivamente. 7 às 7 e 10? 7 às 7 e 10? E dias a meio-dia e 10. E para os vereadores, inserções? Inserções. Ao longo da programação de cada emissora de rádio. Exatamente. Ah, sim. Quero ver. Terezinha Fátima Ribeiro de Godói. Ela observa que eu sou do grupo de risco. O senhor já falou sobre isso, né? Vai ter toda a segurança, né? E caso não compareça para votar, depois é só justificar e que não vai ter problema nenhum. Bem, a novidade em relação às eleições anteriores, a novidade para este ano é que não teremos mais as coligações, que não raras vezes servia de escadinha para eleger alguns candidatos. Esse ano não vai ter coligação. É uma das novidades. Coligação para a proporcional. Para a proporcional, para a Câmara de Vereadores. Para a coligação, para a majoritária, para o prefeito, sim. Para o prefeito, sim. Para o prefeito, sim. Então, sim. Vereadores concorrem sozinhos por seus partidos. Então, o que que torna isso difícil? Partidos menores, certo? Terão um pouco mais de dificuldade para a eleição dos seus representantes na Câmara Municipal. Porque nós temos os coeficientes partidários, nós temos o partido que não tiver pelo menos cinco representantes também, fica mais difícil, cinco representantes no Congresso Nacional, fica difícil ter espaço na rádio e televisão, certo? Sim. Os tempos são diferentes. Quanto maior a bancada representativa no Congresso Nacional, maior o tempo de exposição, rádio e televisão, certo? Então, isso torna um pouquinho mais difícil para os partidos menores. É, essa é a novidade que teremos. Para as proporcionais, não teremos coligações. Tem uma situação, doutor Henrique, apontada na manhã de hoje pelo presidente do DEM, Ivan José Galvary Barreto, em entrevista concedida ao programa Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Lagoa FM. O candidato não poderá mais se valer das coligações, mas pode se valer da chamada sobra de votos. Eis o que disse Ivan Barreto. Tem mais uma novidade, além de não ser permitida a coligação para as eleições proporcionais, ou seja, para a Câmara de Vereadores. Muitos não haviam se dado conta. A sobra de votos agora vai ser diferente. Afirmou Ivan Barreto. Um exemplo. Na eleição passada, das 11 cadeiras, aqui em Lagoa Vermelha, 9 foram preenchidas pelo coeficiente eleitoral. E as outras duas foram preenchidas, inclusive uma, pelo partido DEM, que é o partido do Ivan Barreto, pela sobra de votos. A eleição desse ano para a Câmara de Vereadores será pelo coeficiente eleitoral. Mas quem não atingir o coeficiente eleitoral pode participar das sobras. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como é que funciona esse processo. Como é que é na prática, doutor Henrique? É a chance que os partidos pequenos vão ser exatamente as sobras para poderem fazer a representação. Bom, para a gente entender isso, nós temos que entender o coeficiente eleitoral. Como é que nós elegemos nossos vereadores? Como é que são escolhidos os vereadores? Por que? Por que mudou isso quanto a questão de não haver mais proporcionalidade, coligações nas proporcionais? Por causa do efeito Tirica, por causa do efeito Enéas. Eu me lembro bem, eu estava... Quando o Enéas concorreu várias vezes... Todo mundo lembra que o Enéas era aquele médico barbudo que dizia o nome do Enéas. Ele concorreu várias vezes ao presidente da república. Na vez que ele concorreu para deputado federal, ele fez uma questão de quase 2 milhões de votos. Ele foi mais votado disparado. Como foi Tirica ali nas eleições dele anteriores, fez 1 milhão e meio. Bom, com esses coeficientes partidários e as coligações que se permitiam na época, isso tornou... Eu estou falando do exemplo do Enéas porque eu me lembro muito claramente. Na faculdade, eu tinha um professor que era do partido do Enéas e o Enéas fez 1 milhão e meio de votos e esse professor fez 600 votos em todo o país para deputado federal e foi eleito deputado federal. Com gente que tinha 50 mil, 60 mil votos e não entrou. Exatamente para evitar esse efeito escadinho. Bom, então mais ou menos o coeficiente eleitoral funciona assim. Eu vou arredondar os números, não são exatos, certo? Só para ilustrar. Exatamente. A Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha possui 11 vagas, ok? Vamos dizer que temos 11 mil votos válidos. O que são votos válidos? Descarta nulos e brancos e também, claro, a ausência também não conta, não conta, que deve ter uma abstenção maior esse ano, eu acredito, por causa de tudo que eu falei até agora. Embora o universo seja quase 20 mil eleitores, vamos arredondar para 11 mil, 11 mil votos que nós temos válidos. Então quer dizer o seguinte, nós temos 11 mil pessoas que votaram e nós temos 11 vagas. O coeficiente eleitoral exige mil, precisa mil votos para obter uma vaga. Muito bem. Vamos dizer que o partido A, e a gente tem que lembrar que embora não haja coligação, a gente tem que lembrar que o partido pode votar no próprio candidato do partido e na legenda. tem gente que não quer votar ninguém, vai lá, vota na legenda. Então vamos dizer que a nossa legenda é 99, tá? Então vai lá, clica lá, 99, então é só votar na legenda, não quero votar ninguém no partido. Bom, então vamos dizer que o partido A fez 4 mil votos. Como é que se calcula os 4 mil votos? De todos os candidatos que ele botou no pleito, somou, citou no mundo, fez 4 mil votos. Com a legenda e tudo mais. O partido B fez 4 mil e o partido, vamos botar 4 mil na A, 3 mil na B e mais 3 mil na C. Tá? Então o que quer dizer? O partido A que fez 4 mil votos total e tem 4 vagas na Câmara. O partido B que fez 3 mil votos tem 3 vagas na Câmara. O partido C que fez 3 mil votos tem 3 vagas na Câmara. 10, vai sobrar uma, ok? Bom, desses 4 mil votos do partido A quem é que vai entrar? Os 4 candidatos que ele lançou para vereador mais votados. Então vai se verificar. Fulaninho fez desses 4 mil fulaninho fez 600. Opa, tu é mais votado. Então entra. Segundo, Beltrano fez 500. Cicrano fez 400 e Mengano fez 300. São esses que vão entrar. Ok? Ah, mas eu fiz 250. Não vai entrar. Teve menos votos que os outros. Mas eu fiz 250 mais que o outro partido fez 100 e não entrou. Eu entrei. Não interessa. É dentro da sua agremiação. Ok? Então ali, 4 pelo... 3 pelo B 3 pelo C. Ótimo. Sobrou uma vaga. Tá? Por que que sobrou uma vaga? Porque o partido D não alcançou mil votos. Porque o partido E não alcançou mil votos. Então sobrou uma vaga. Certo? Como é que se calcula isso? Não é um cálculo fácil. Eu até tive que separar aqui a resolução para poder tentar explicar. Existe a resolução do TSE 23611 que trata bem disso. Ok? E como é que vai funcionar? Você tem que pegar os votos válidos recebidos pelo partido. Vamos pegar só o exemplo do A. Tá? O A fez 4 mil votos e tem 4 válidos. Então tem que ver. Ele fez 4 mil votos. Os votos recebidos do partido 4 mil. Divide pelas vagas obtidas. 4 mil dividido por 4 votos. mais as vagas obtidas por média que você ainda não chegou lá mais um. Ok? Então quer dizer o seguinte. O 4 mil eu tive. 4 eu separei. Então mais um. Então 4 mil vai ser dividido por 5. É assim que diz. Tá meio confuso. Eu sei que explica. Mas existe um sistema de justiça eleitoral que explica direitinho. Então esse partido A vai ter um coeficiente de sobra de 800 votos. 4 vagas obtidas na Câmara mais um. O partido B que fez 3 mil votos e teve 3 vagas na Câmara ele vai dividir isso vai ter 3 mais um. Então veja que desses 3 mil votos que ele recebeu vai ser dividido por 4. A média dele vai ser 0,75. O partido C a mesma coisa. O partido D que vamos dizer que fez 800 votos ele vai pegar essas vagas ele não obteve nenhuma e vai dividir por mais um. Ou seja o coeficiente dele vai ser maior vai ser maior que os outros que já botaram gente lá dentro. Então por isso que o presidente do DEM ali coloca isso. A chance dos partidos menores são isso. Porque vai fazer o cálculo em que beneficie em suma é isso. Aqueles que tiveram eleitos vão ter que pegar aqueles já candidatos eleitos e participar na divisão. como o partido não teve nenhum então fica mais fácil haver uma média maior quanto a isso. Quem é que vai conseguir essa vaga? Provavelmente aquele partido político que teve mais votos e não entrou. Geralmente vai dar uma sobra de duas a três vagas. E isso vai ser levado em consideração geralmente as partidas menores que não conseguiram e não entraram. E assim que funciona. Eu sei que é um pouco confuso, a resolução não é tão clara principalmente em horário nobre fica meio difícil explicar isso mas é assim que funciona. Nosso grande abraço ao jornalista Marcos Roberto Nepomucelo um dos diretores do jornal Folha do Nordeste e da NG Revista. Obrigado pela companhia Marcos. O Carlos Joel de Lima mais conhecido como La Banca ele encaminha um questionamento e refere-se doutor Henrique ao grupo de risco ele não entendeu perfeitamente aquela explicação que o senhor deu anteriormente. Escreveu ele ficou uma dúvida o doutor falou que não sabe se este horário estendido é para grupo de risco ou se todo o eleitor que chegar para votar a partir das sete horas pode votar estando na fila entra ele pergunta a situação é a seguinte hoje sem a resolução se não mudar nada se não sair mais nenhuma norma do TSE tudo igual então se ele quiser chegar às sete horas ele vai poder votar sem problema nenhum o que eu me preocupo é se e eu acho que vai sair uma resolução nesse sentido é de que talvez o horário das sete às oito horas seja preferencial aos idosos idosos ou exclusivo aí ele não vai poder votar vai ter que votar às oito eu sei que a preocupação de todo mundo é votar cedo para se livrar do compromisso porque quer viajar ou tem que fazer outra coisa e tudo mais só que tem dois problemas quem chega cedo e eu tenho que lembrar isso que nunca ninguém lembra primeiro se chegar às sete horas e faltar algum componente da mesa eleitoral aquele primeiro da fila vai sentar no lugar e vai passar o dia inteiro lá goste ou não goste sou pena de inclusive ilícito criminal então muita gente quer chegar cedo e acontece de repente o mesário não pôde vir ou porque não estava doente ou porque não justificou e tudo mais vai sentar no lugar do outro então tem esse risco primeiro e segundo se você for o primeiro a votar um dos primeiros a votar e a urna der problema você vai ter que ficar aguardando até que venha uma urna nova se não conseguir resolver os problemas sempre isso pode levar horas e você vai ficar lá esperando até querer sobre pena também de risco de ilícitos eleitorais sendo apurados nesse sentido então sempre eu falo primeiro ah eu quero ir primeiro para não ter problema tem o risco de votar cedo ok a nossa diretora Marina Traim encaminhando um questionamento podem fazer campanha enviando vídeos santinhos etc em grupos de watch vamos assim a propaganda eleitoral por redes sociais está permitindo nós temos vários regramentos quanto a isso tem um abraço Marina também diretora da rádio o que que pode o que que não pode você pode usar a página do facebook você pode mandar mensagens mas a gente sempre fala que tem que diferenciar a questão manual e a questão em massa certo eu posso pegar meu whatsapp aqui como candidato posso mandar para a b c eu posso mandar para demar posso mandar para Marina posso mandar para o júnior posso mandar para quem eu quiser tá beleza ótimo eu tenho a minha página do face e eu quero impulsionar ela tem aqueles detalhes de impulsionamento que você paga um pouco mais a justiça eleitoral também não veda isso eu posso impulsionar a minha página para isso o que que a justiça eleitoral fala disparo em massa tá primeira coisa eu não posso contratar empresas para fazer isso isso trouxe muito problema na época da eleição presidencial em que ainda se discute a questão do Bolsonaro sobre os disparos em massa ou não foram contratadas empresas enfim que teriam em tese feito disparos mediante pagamento para elas em vários grupos do whatsapp quanto aos grupos que a Marina pergunta efetivamente tá o grupo de whatsapp o grupo de facebook o grupo de facebook até está menos utilizado até não pode tá não pode porque a gente sabe que no whatsapp tem 256 tem grupos 256 telegram tem grupo até 500 o facebook eu não sei até quanto comporta não pode tu pode simplesmente talvez pegar um daqueles eleitor do grupo e chegar tal 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 isso eu posso eu não posso fazer que abranja isso porque se eu pegar entrar nos grupos que eu tenho em Lagoa Vermelha eu mesmo por exemplo eu alcanço pelo menos 10 mil pessoas aqui eu não posso fazer isso até porque se eu largar um disparo no grupo vai ter gente também que não vai gostar não é todo mundo que vai gostar da minha campanha no meu braço então vai acabar tornando uma situação difícil e mais tem que lembrar também se eu disparo um whatsapp meu pessoal para alguém e aquele eleitor do outro lado dizer eu não quero mais receber de ti eu não posso mais mandar eu tenho que descadastrar eu não posso pena também disso eleitoral eu tenho que respeitar a vontade daquele que está do outro lado então não pode ah mas eu quero mandar para o meu grupo lá na minha família que tem minha avó meu tio ah tudo bem não tem problema ali a dois ou três não tem problema agora nós temos que ver o sentido da lei aí não posso ter um grande alcance como esses grupos permitem nosso abraço nosso boa noite a Nilda Lima da Silva está acompanhando o nosso programa ao João Batista dos Santos a Maria de Lourdes da Lanhese nosso abraço também ao Valdir Pobate a Justina Espanholi ao Nelson Tonon Nelsinho ao Clóvis Reca na escuta a Josete Pereira boa noite ao Carlos Joel de Lima já fizemos o registro aqui de um questionamento dele a Neiva Borges Godinho a Ida Costa salientando que os esclarecimentos são necessários são importantes e o nosso boa noite também a Silvana Andres Doutor Henrique talvez a questão mais aguardada há uma curiosidade imensa no momento em que a gente fez algumas chamadas pelo Facebook através das redes sociais através da rádio muita gente se encaminhou no questionamento no sentido de saber quais os nomes quais as candidaturas que foram impugnadas a princípio são três candidaturas impugnadas e outras estão sob análise essa é a questão mais aguardada hoje do nosso programa Ademar assim vamos fazer depois eu vou explicar direitinho o que está acontecendo mas inicialmente eu quero fazer um eu tenho 22 anos de promotor eleitoral de promotor de justiça e eu só não fiz as eleições de 2012 eu tenho 11 eleições no meu currículo já então experiência para mim não falta e eu sempre me pautei uma conduta pessoal minha de não expor quem quer que seja processado não quer dizer só na seara eleitoral a parte criminal ambiental onde eu atuo tudo mais da minha boca no Ministério Público Eleitoral eu não vou divulgar os nomes eu sei que é público eu sei que que é fácil acesso eu sei que todo mundo já sabe mas eu não me sinto à vontade até por algumas situações específicas eu sei que a chamada é essa não quero frustrar o ouvinte eu sei amanhã no teu programa tu pode dizer se tu quiser ou onde tu quiser mas eu não vou pelo seguinte primeiro eu acho que pode haver influência eleitoral nisso eu não me sinto à vontade de de repente dizer nomes de situações que podem de repente mudar a vontade do eleitor quanto a isso e estaria sendo injusto e segundo principalmente eu tenho minhas convicções eu tenho minha documentação minhas provas para isso mas eu sempre gosto de ouvir o outro lado eu digo sempre em casa isso para minha família eu digo sempre no trabalho olha nós temos que entrar mas é sempre importante ouvir o outro lado pode ser que venha elementos novos que eu não tive conhecimento pode ser que venha a minha interpretação talvez não seja correta perante aos olhos da justiça eleitoral porque eu também falho embora esteja convencido quanto a isso não quer dizer que eu tenha razão sempre então eu não vou declinar agora o que está acontecendo na prática quando há convenção dos candidatos que são apresentados todos os nomes cada um vai lançar o seu nome a juízo vai preencher uma série de requisitos que a gente tem que ver e tudo isso num processinho chamado registro de candidatura lá tem que ver as situações fundamentais ou seja eu posso votar ou ser votado pois eu vou te dizer que da análise que eu tenho ainda tem uma candidata que não votou nas últimas eleições ela não votou então e não justificou e nem pagou a multa eleitoral então em tese ela não pode concorrer ela não está com os direitos políticos em dia essas situações ali tem que ser filiado ao partido político tem que ser indicado pelo partido político não pode ter condenação criminal ativa e uma série de fatores especificamente quanto a esses três certo a lei de ineligibilidade 64 me fugiu o ano agora trata de alguns casos em que quem queira concorrer tem que se desincompatibilizar com a função pública certo é o caso do servidor público que tem que se afastar três meses antes é o caso dos secretários municipais que tem que se afastar seis meses antes é o caso de empresas subsidiadas pelo poder público que tem que se afastar antes a própria situação das últimas eleições quanto a prefeita Ivete que agora já está julgado e tudo mais mas veja que ela era diretora da Pai e isso foi discutido ela foi impedida de concorrer aqui no TRE e lá no final lá em Brasília que ela conseguiu o direito de concorrer por quê? porque elas não se desincompatibilizam antes então são essas circunstâncias esses três foram impugnados exatamente por não ter se desincompatibilizado de cargos que estavam ligados e não fizeram no tempo hábil os outros quatro que a gente está em análise que vão ser manifestados no final do expediente do RCC um deles uma questão de não ter votado nas últimas eleições três deles por rejeição de contas passadas ou seja depois que você acaba a campanha você tem que prestar contas ideais fizeram mal feito ou não fizeram e acabaram tendo elas desaprovadas o Ministério Público sabe que é uma questão muito sensível e hoje entendimento de que podem concorrer mas eu sempre digo assim e falei com os partidos políticos o entendimento esse é hoje o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral de Brasília é o único órgão que eu vejo do Poder Judicial que tem mais mudanças que qualquer outro a cada dois anos são renovados é um tribunal que vive trocando seus membros diferente do STF o STF se for indicado o Cássio Nunes aí vai ficar quase 30 anos no cargo o atual decano Lácio Alstimelo está desde 89 se eu não me engano anular por indicação do José Sarney 88 e 89 então veja que não muda o ATS muda então hoje é uma coisa amanhã não é mais e na ótica do Ministério Público pelo menos com essas rejeições de contas eu não consigo ver alguém que teve as contas rejeitadas e poder participar do pleito embora eu tenho certeza que esse posicionamento atual é o que vi de hoje mas eu sempre vou levar discussão isso pode ser que amanhã mude esse entendimento então são essas candidaturas que estão em cuidado certo? então quanto a isso sim mas eu não me sinto à vontade repetindo não vou fazer isso e a gente respeita perfeitamente essa sua posição nós conseguimos apurar nos bastidores investiga daqui investiga de lá sabe o que é o repórter ele é movido pela curiosidade pela busca da informação e usa todos os expedientes possíveis no sentido de levantar essas questões que muitas vezes não são muito fáceis os três candidatos que teriam suas candidaturas impugnadas Ariovaldo da Silva que é vereador não teria se desincompatibilizado do conselho de habitação eu nem sabia que ele fazia parte do conselho de habitação mas foi o que eu consegui levantar durante o dia Nelita Vieira é funcionária pública municipal e Gilberto que tem o apelido de amarelo esses três pelo que apuramos seriam os três nomes as três candidaturas impugnadas e é uma decisão definitiva doutor Henrique como cabe não cabe algum recurso por parte não 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 são esses candidatos também aí ou são eu não como eu disse eu não vou manifestar quanto mérito em si o que que funciona assim houve uma existe ação de impugnação certo como é que funciona dentro desse expediente do RCC que a gente chama o Ministério Público ingressou com as respectivas ações de impugnação vai ser aberto um prazo para eles se manifestarem desse prazo de manifestação vai ser permitido produzir provas tanto ao Ministério Público como aos candidatos impugnados vai ter um prazo depois para memoriais alegações e depois vai ter a sentença de primeiro grau doutor Gerson no juiz eleitoral no juiz eleitoral seja para mim seja para os candidatos talvez haja possibilidade de recurso junto ao TRE e talvez ainda dependendo do caso uma possibilidade de recurso junto ao TSE em Brasília certo mas não tem nada definitivo nada quem vai decidir se eles podem participar do pleito ou não é a justiça eleitoral justiça eleitoral em primeira instância exatamente não tem nada definitivo exatamente e a gente até por não ter muito conhecimento dessas situações que acabam formulando esse questionamento e o que é fato essas impugnações sim tem que ser julgadas até antes da data da eleição em primeiro grau doutor Gerson tá vai haver recurso bom o TRE vai julgar certamente não será esse ano será em 2021 e se houver o TSE talvez até em 2022 essa decisão os candidatos podem concorrer normalmente sem problema nenhum eles estarão subjúdice mas eles fazem a propaganda igual eles são votados igual eles podem fazer o que eles bem entender na hipótese de terem votos suficientes serem eleitos vamos dizer assim eles poderiam exercer o mandato subjúdice sim sem problema nenhum até haver uma decisão dos tribunais superiores sim sem problema nenhum se por acaso a pretensão do Ministério Público não for acolhida ótimo está resolvido o problema eles continuam em exércitos em mandatos de 4 anos se a pretensão do Ministério Público for acolhida esses votos serão declarados nulos tá e aí há de novo uma recomposição é feito o cálculo enfim das vagas remanescentes quanto a isso doutor Henrique chega um questionamento através do ates eu senti perguntar ao senhor por que para alguns candidatos foi dado o prazo para apresentar documentos de desincompatibilização e para outros foi apresentada a impugnação diretamente não foi o Ministério Público que deu prazo não foi o Ministério Público não foi o prazo que foi o Ministério Público não importante esse esclarecimento não 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 a gente o que foi feito quanto a isso eu tenho minha equipe eu tenho 5 servidores que estão à minha disposição a gente revirou cada uma das quase 200 candidaturas que nós temos aqui certo o que nos mandaram não mandaram a gente analisou e avaliou mas eu não pelo menos do Ministério Público Eleitoral não foi dado prazo nenhum para prova ou deixar de desincompatibilizar quanto a isso até porque os prazos para desincompatibilização são entre 3 a 6 meses antes já estariam vencidos todos eles não tem espaço para dar chance ou não quanto a isso mas não foi o Ministério Público Eleitoral que deu isso o Diniz encaminha aqui um questionamento por favor então não se pode permitir a publicação nem mesmo se forem as propostas dos candidatos como por exemplo no grupo comunitário o Grito da Lagoa não eu conheço o Grito da Lagoa não se quiserem ele como administrador do Grito da Lagoa ele quiser fazer ele vai ter que ter aquela condição de igualdade aos dois casos aos dois lados aos dois lados certo não ele não pode permitir que um lado seja beneficiado do que o outro ou não certo Diniz tem que ter esse cuidado ali se é simplesmente um informativo sobre as candidaturas e tudo mais propostas não tem problema nenhum só que tem que respeitar sempre a igualdade entre todos ok a mesma coisa sai para a rádio sai para a TV se quiser entrevistar um traz o outro também certo então tem que nós temos que ter esse cuidado de igualdade agora não pode se posicionar para um lado só isso aí não tem possibilidade principalmente num grupo grande e de alcance que eu sei que é o administrador a questão dos cabos eleitorais doutor Henrique o que é que tem como é que funciona cada candidato pode ter o equivalente a 1% do eleitorado em número de cabos eleitorais nos municípios com mais de 30 mil eleitores não é o caso de Lagoa Vermelha é permitido adicionar um cabo a mais para cada mil eleitores que excederem os 30 mil como é que funciona essa questão dos cabos eleitorais nós temos a divulgação ali nós temos não é servidores vão ter funcionários que trabalhem em prol do partido em prol da coligação em si certo e além dos cabos eleitorais nós temos representantes de partidos nós temos fiscais de partidos nós temos delegados de partidos nós temos uma série de pessoas que estão em prol do pleito eleitoral no dia da eleição vai ser permitido que os fiscais estejam no local até o limite de 2 de cada partido certo os próprios candidatos desde que evidentemente não façam qualquer menção de voto porque eles também se sujeitam a regra de boca de urna como qualquer outro certo mas nada impede os candidatos ficarem passando também tudo mais delegados de partido também desde que haja aquelas condições exigidas no dia do pleito então mais ou menos é isso quanto é isso teto de gastos nas campanhas em 2016 foi fixado pela primeira vez um teto de gastos para a campanha de vereadores e prefeitos cada cidade tem um limite diferente para cada cargo o limite mínimo fixado nessas cidades com menos de 10 mil eleitores é de 108 mil reais para candidatos a prefeito e 10,8 mil reais para candidatos a vereador qual é a situação aqui de Lagoa Vermelha eu não cheguei a verificar a estatística sobre sobre o valor dos gás mas todos eles que tiveram registro de candidatura tiveram dentro dos limites eles tem um limite sim o limite é exatamente esse ali né principalmente eu vejo ali nos RCC ali principalmente vereadores 10 e 800 mas a maioria não vai conseguir pegar isso sinceramente muitas das candidaturas que estão ali não o que a gente pede que tenha se cuidado principalmente na prestação de contas depois que cada cada gasto cada recibo cada cada situação esteja exatamente comprovada para que possa não ter problema deixa eu citar mais ou menos o que eu quero chegar a dizer nas últimas eleições tá o candidato só pode receber de pessoas físicas ou do fundo partidário que eu acho que o fundo partidário não distribui aqui em Lagoa Vermelha posso estar enganado mas pelo que eu sei não então só pessoas físicas podem doar ou ele mesmo próprio do bolso pode doar até o limite estabelecido certo muitas vezes assim a gente chega eu recebi do médico 2 mil reais ótimo o MP eleitoral junto com o MP federal tem cruzamento de dados cruzamento de dados com os principais órgãos de administração tribunal de contas prefeituras o sistema de justiça eleitoral e principalmente da receita federal certo o que que nós pegamos esse médico o médico declarou 2 mil mas quem é doador também só pode fazer 10% daquilo que foi doado no ano anterior certo o que aconteceu eu estou dizendo 2 mil porque é um número baixo assim é só hipotético mas aquele médico vão dizer que não teve gasto suficiente ultrapassou os 10% do ano anterior o que acontece receita federal aponta se comandou duas vezes por ilícito eleitoral por ter doado acima do que era permitido e por com a receita federal porque ele declarou bem menos do que havia recebido né e aí então a gente pede para que se tenha cuidado nesse sentido um questionamento que chega aqui através do ates com casos nomes citados pelo mediador pelo apresentador do programa estejam corretos como foi citado o nome a Lagoa FM pode abrir espaço para supostos impugnados mas isso é com você eu vou evitar responder Ademar eu estou me estendendo demais eu não gostaria de me estender demais isso aí o que o Ministério Público tinha que falar sobre as impugnações de campanha já estão não é que no caso caso eles procurem a rádio vamos dizer assim exigindo espaço é que se eu disser Ademar pode ser que induza quem seja então eu prefiro não responder nesse momento eu vou pedir desculpa ao espectador mas eu não o que eu tinha que falar sobre as impugnações de candidatura eu já encerrei eu queria fazer algum esclarecimento mas se ele tiver algum esclarecimento contra o ilícito de repente pode me procurar o Ministério Público Eleitoral que eu verifico lá quanto a questão quanto a isso não que necessariamente tem que ser através da rádio não e quer conversar com o Mil ele pode ir lá para a motoria que eu atendo sem problema nenhum o que nós podemos saber mais aqui temos alguns apontamentos propaganda eleitoral em vias públicas está permitido não pode cavalete não pode em árvore não pode em prédio público é permitido o uso de bandeiras e mesas para distribuição de material desde que não atrapalhem o trânsito e os pedestres tem os comitês aí já instituído quanto a isso sim alto-falantes ou amplificadores você não pode você não pode fazer esse ano não pode o antigo carro de som aquela musiquinha chata do jingle que tinha para lá e para cá mas a carregada de carro de som é permitido das 8 horas até as 22 horas do dia anterior a eleição se não me engano e sempre tendo cuidado principalmente dispositivos de som distantes de escolas de hospitais de prédios públicos e outros locais que está previsto na lei de cabeça não me lembro de todos mas nesse sentido não pode propaganda na imprensa são permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas adversas para cada candidato no espaço máximo por edição de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou tabloide é na verdade aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem o jornal padrão o jornal padrão é aquele tipo folha de São Paulo assim que tu abre ela no meio assim aquele jornal grande assim e aí que a gente chama de jornal padrão o tabloide é o que a gente tem a folha do Nordeste a Zero Hora que é aquele jornal então pela metade e aí tem os limites de um quarto de página para esses periódicos uma outra pergunta que seja através do ates pede ao doutor Henrique pede ao convidado sobre a dificuldade que alguns candidatos tiveram para abrir a conta eleitoral chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral questão de sexta-feira de que principalmente um dos bancos aqui da cidade estava dificultando muito a abertura de contas todo candidato precisa ter uma abertura de CNPJ todo candidato precisa ter uma abertura de conta precisa um livro e razão para que possa depois comprovar os gastos junto à justiça eleitoral chegou ao conhecimento foi passado para o juiz eleitoral que é o juiz eleitoral que tem o poder da caneta vamos dizer assim certo para determinar e eu soube que hoje entrou o mandato de segurança eleitoral exatamente para disciplinar essas situações havia muita dificuldade desse banco em abrir as contas bancárias por motivos não sei se operacionais ou por interesse também de venda de outros produtos mas o fato é que está sob apuração sobre a justiça eleitoral eu sei que houve uma decisão agora do doutor Gerson mas o conteúdo dela não sei mas certamente foi na obrigação do banco a fazer isso acho que basicamente era isso claro teria muita coisa para falar mas vamos deixar para mais adiante a gente vai voltar a conversar com o doutor Henrique Reck Neto que é o promotor de justiça eleitoral o que teria ainda mais para acrescentar doutor Henrique que o senhor julgue importante que o senhor julgue interessante neste momento as questões de fake news e alguma a fake news são as notícias falsas essa é uma grande preocupação que existe a fake news são as chamadas notícias falsas o que nós temos aí já veio representação do Ministério Público principalmente de uma das coligações em todos os locais já houve representação já por vincular a figura de um candidato com outras circunstâncias que não eram verdade que não teria dito e tudo mais nós temos também as questões de algumas pesquisas falsas estarem sendo divulgadas por ali e elas não correspondem toda pesquisa eleitoral é necessário que haja prévia autorização da justiça eleitoral e não é qualquer pesquisa que é feita ela tem todo um regramento a resolução não vou me lembrar de cabeça o número mas é necessário que haja um determinado número de entrevistados a empresa que vai fazer o desvio padrão o índice de erro então é tudo um procedimento estatístico e de colheita de votos que não é aquela coisa de barro aí que tu pega ali 5 ou 6 votos e tá assim mas elas estão circulando e isso também é crime eleitoral bem pesado a pena pra isso é bem alta quanto as fake news em si esse ano traz-se uma novidade com relação aos demais quanto a propaganda enfim falsa antigamente a propaganda eleitoral irregular pra haver punição do candidato ela necessariamente eu teria que provar que o candidato soube ou anuiu com aquela propaganda falsa o que era uma prova muito difícil hoje o TSE através inclusive de decisões recentes ele mais ou menos inverteu esse ônus da prova o que eu quero dizer com isso tem uma notícia sendo divulgada pelas redes sociais é dever do candidato tomar todas as providências pra ele retirar essa notícia falsa porque se ele não fizer ele corre o risco de ter um mandato cassado ou seja antigamente tinha que provar agora quem tem que fazer todas as providências é o partido a coligação e tudo mais então se houver essa notícia de fake news é óbvio que tem que ser retirada o quanto antes como é que se prova isso? tem esse mês pra isso tem que primeiro verificar da onde partiu achar o IP achar o provedor achar ali tu vai achar o computador e de quem disparou não é tão difícil achar quanto a isso e daí claro depois vem as consequências eleitorais desse ato uma questão que me ocorre agora no final do programa doutor Henrique eu já tinha apresentado essa questão num outro programa a vaquinha eleitoral eu sei que fiquei numa saia justa outra vez mas a vaquinha tá resolvida a vaquinha o que que é a vaquinha é a arrecadação de valores eleitorais pra campanha eleitoral o candidato pode se valer a vaquinha mas ele não pode se valer por ele a questão do mês de maio e junho foi aberto um prazo pra que empresas interessadas em montar sites de vaquinha se cadastrassem junto à justiça eleitoral isso foi feito então se o candidato tiver interesse em montar uma vaquinha ele procura uma dessas empresas autorizadas junto à justiça eleitoral e daí incentiva que haja recurso pra sua campanha eu vi eu tive a curiosidade de ver tem três candidatos aqui que já estão com as vaquinhas ativas inclusive me surpreendeu até a arrecadação de uma candidata quanto aos valores obtidos ali mas é permitido nesse aí desde que seja através de empresas efetivamente autorizadas isso gente avançamos um pouquinho o horário do nosso programa mas é que os assuntos se apresentavam extremamente relevantes doutor Henrique mais uma vez queremos agradecer imensamente a sua gentileza entender o nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lágua Debate prestando estas informações esclarecimentos muito importantes a nossa comunidade gerimindo várias dúvidas esse é o escopo do nosso programa obrigado pela sua presença aqui doutor Henrique obrigado Ademar obrigado aos ouvintes mais uma vez aqui sempre à disposição de vocês boa noite estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate hoje contamos com a participação do promotor de justiça eleitoral doutor Henrique Reck Neto o nosso programa vai ficando por aqui prometemos voltar na próxima segunda-feira às 20 horas obrigado e até lá muito boa noite tchau